Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileno na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele índio Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileno na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele índio É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta onde eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que você tá sentindo Tô na saudade que você tá sentindo O tempo passou, o mundo girou O tempo passou, o mundo girou O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E aí insiste em me chamar de meu amor E aí insiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego, não A culpa é dela se eu gestor nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar A culpa é dela se eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar O que essa desgramada me faz passar O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar 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 Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou novo sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Se confirmar Se confirmar volta o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou novo sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não sou de fazer ameaça mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te assustar mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da vó Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher a mão Vai escolher a mãe ser na farra ou no meu colchão Se apaixona aí galera É a sofrência, é a sofrência do gostosinho Tira uma selfie comigo depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da vó Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher a mãe ser na farra ou no meu colchão Não tá na sua mão Não tá na sua mão Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades Os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu Cê deu Foi volta Por baixo amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou 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 Rodou Rodou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodondo achou, cedeu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodondo achou, cedeu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo, tomara que você sofra Que encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Chama! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo, tomara que você sofra Que encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha que eu esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha que eu esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dor de conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso Ego, ego do nosso, ego, ego do nosso, ego, ego Tô com saudade do nosso, ego, ego do nosso, ego, ego do nosso, ego, ego Arrocha, bora! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dor de conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso Ego, ego do nosso, ego, ego, ego do nosso, ego, ego Tô com saudade do nosso, ego, ego do nosso, ego, ego do nosso, ego, ego Arrocha, bora! Se apaixona aí, galera É só o Frens, é só o Frens, eu tô gostosinho Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Se apaixona aí galera É sofrência, é sofrência do gostosinho Mesa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele índio Aquele índio Ela passou Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele índio Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga E me pergunta onde eu tô E aí insiste Em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá sentindo O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga E aí me liga E me pergunta como eu tô E aí desiste Em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto